Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Imazeno Wondi, Mwido Fongori, Turabashimi. Mwune chelizo tupaji ze mungatu waehafi. Uduhanu mwungu ni chelizo kujirango. Iechelizya yovakwe. Nnagyo ndokomeje kwe wa shimir. Aplausos. Biweko za mungu ni chalizo ni chalizo. Ni walći kuwa hiri, Ngrνεzya katana za munga. Kweke za mungu ni chalizo. Kweke za munguli. boatEverythingo na shak storytellinga. Amém. 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 Não, não, não. O que eu vou fazer é que eu vou fazer isso. Amém. 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 E aí, vamos lá. Obrigado. O que eu lhe disse que eu disse que a minha mãe estava criando pela lei de Correja Fondação e a uma é que eu lhe disse? Ele vai criar uma grupo de vocacionais, O que é o grupo vocacionário? O que é o Senhor? Eu sei mesmo que você por causa disso que você precisa de uma vida, eu sei que você precisa de uma vida, que você precisa de uma vida, você não pode te ajudar a viver? O que você precisa de uma vida? Eu sei. eu sou eu, eu tenho bom estágio, eu sou eu, eu tenho que fazer isso, eu estou a far more, eu vou a viver esse dinheiro, eu tenho que ver isso, Amém. Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. E aí Obrigado. 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 Obrigado.